Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Run. Com toda certeza, você amigo telespectador já andou em algum veículo fabricado por elas. A Stellantis, dona dessas icônicas marcas, lançou uma bomba no mundo dos negócios ontem. Mas calma, é algo espetacular e histórico. Afinal, com um investimento colossal de 30 bilhões de reais, a empresa está pronta para transformar o cenário automotivo brasileiro com o lançamento de 40 novos produtos entre 2025 a 2030. Sim, você ouviu direito, 40 novos veículos estão chegando às ruas do Brasil. E isso é apenas o começo. E alguns de vocês devem estar encucados e pensando. Mas, o que exatamente está acontecendo nos bastidores dessa gigante do setor? Por que tanto alvoroço em torno desses investimentos bilionários? E como isso afetará o dia a dia dos brasileiros? Amigos, não é apenas a quantidade bilionária que impressiona, mas a qualidade e inovação por trás desses novos lançamentos que verdadeiramente surpreenderão ainda mais a todos. A Eichelantes já havia anunciado os planos de produzir carros com a tecnologia chamada BioHybrid, oferecendo veículos híbridos com sistema flex. O BioHybrid englobará os três tipos de motorização, com híbrido leve, híbrido convencional e híbrido puglin, com a aplicação variando com o automóvel e seu posicionamento de mercado. Por exemplo, os híbridos leve estarão mais presentes nos carros de entrada. Mas, e quanto aos detalhes? Que tipos de veículos podemos esperar ver surgir desses investimentos bilionários? Bem, a Eichelantes está mantendo suas cartas próximas ao peito, mas sabemos que quatro novas plataformas globais estão a caminho, cada uma delas trazendo consigo uma gama de oito configurações diferentes de motorização eletrificada. É uma revolução em escala global e o Brasil está na vanguarda dessa transformação. O primeiro híbrido chegará às lojas ainda no segundo semestre deste ano, mas a fabricante faz silêncio sobre qual carro será, de qual marca ou mesmo qual a tecnologia empregada. A única informação divulgada é que será produzido em Goiânia, Pernambuco. O que aumenta as possibilidades para Fiat Toro, Jeep Renegade, Compass, Commander e Run Rampage. Uma das hipóteses é que estreia em um dos SUVs da Jeep para substituir o motor diesel. Existem rumores que o Compass perderá o 2.0 turbodiesel junto com a chegada da versão esportiva Black Hawk. A engenharia da Stellantis trabalha em diversas tecnologias. A primeira, chamada apenas de BioHybrid, é o sistema híbrido leve com o gerador no lugar do alternador, ajudando a mover o carro em situações bem específicas. A segunda é a BioHybrid e DCT, com um motor elétrico capaz de mover o veículo e uma bateria pequena, funcionando como um híbrido convencional. O terceiro sistema é o BioHybrid Puglin, que é a tecnologia PHEV de outros carros, com uma bateria bem maior, que permite rodar por alguns quilômetros sem usar combustível da mesma forma que o Jeep Compass 4XE. A empresa ainda tem plano de produzir um carro elétrico no país em algum momento. Além dos híbridos, a Stellantis ainda confirma 40 lançamentos até 2030 para todas as marcas do grupo, contando renovação de produtos, novas gerações e produtos inéditos. Alguns dos carros vendidos atualmente já passaram do prazo para receber uma nova geração, como o Jeep Renegade e Compass, enquanto alguns têm um destino incerto, caso do Fiat Immobile. Abre aspas. Entramos em um novo ciclo virtuoso para o Brasil e para a região com este anúncio. Serão implementados quatro plataformas globais associadas às tecnologias BioHybrid, mais de 40 modelos, além de oito novos powertrains e aplicações em eletrificação. Fecha aspas. Detalhou, Emanuele Capelano, COO da Stellantis para a América do Sul. E aí, amigo telespectador do Canal Rob de Negócios, o que vocês acharam dessa notícia? De fato, é um avanço para todo o setor automotivo, com novas tecnologias, um cuidado maior para com o meio ambiente. Deixa aí nos comentários. Desde já, nosso muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.